Uma negra com um branco Uma negra com uma índia vi casar na capelinha O Samba do Marquebrado foi um trabalho que começou a ser pensado e concebido a partir de uma pesquisa que eu comecei a fazer na Fundação Joaquim Nabucco, em Recife. E essa pesquisa visava encontrar um repertório, um caminho para fazer um disco novo. Uma mulata, moleca, vi casar com um japonês Uma catita com um sírio-libanês Crioulo com alemoa Vejo casa todo mês Me casei com uma mestiça Eu mestiço por inteiro Tivemos muitos mestiços Cada vez mais verdadeiros Cada vez mais misturados Cada vez mais brasileiros Cada vez mais misturados Cada vez mais brasileiros Cada vez mais misturados Cada vez mais brasileiros Nessa busca de músicas e tal Eu acabei me deparando com dois sambas do Luiz Gonzaga Que me pareceram muito pertinentes e curiosos, sobretudo por serem dele Cadê a banha pra panela refogar? Cadê açúcar pro café? Nessa o cabra cadê? Cadê manteiga, leite, pão? Onde é que tá? Cadê o lombo? Cadê carne de java? Já tô cansado de escutar, doutor falar Que qualquer dia as coisas têm de melhorar Sem alimento não se pode trabalhar Porque será ver algum cove que talento pode dar E aí apareceram esses sambas Que pra mim foi uma coisa muito curiosa E foi exatamente a partir daí Que eu tomei a direção de fazer um disco de samba É samba que eles querem eu tenho É samba que eles querem eu canto É samba que eles querem nada mais Samba que eles querem, eu tenho É samba que eles querem, lá vai É samba que eles querem, eu canto É samba que eles querem nada mais No Rio de Janeiro, todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba, eu também vou castigar Lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A horda é samba e nada mais Lá vai, lá vai, lá vou eu de samba, somente samba A horda é samba e nada mais Pô, eu tô muito feliz de estar participando desse momento da carreira de Geraldo Conheço o Geraldo há muito tempo, sempre considerei ele um dos grandes intérpretes da música brasileira Jackson do Pandeiro É assim que o sapo canta na lagoa, sou atuada improvisada em despés Oi tio, oi! foi, foi, foi compraste, comprei, pagaste, me diz quanto foi o Guilho do Rei Mas te amo! Foi! Foi! Comprar! Pagar! Me diz quanto foi! Fui! Esse trabalho ele faz uma coisa muito peculiar. Geraldo é uma pessoa que pode cantar qualquer gênero, qualquer tipo de música. Mas nesse trabalho ele aponta um caminho muito interessante. É um misto de um popular pernambucano com um clássico, com um erudito, que é muito legal. Música Leva a vida em serenadas somente a cantar. Quem não me conhece tem a impressão de que sou tão feliz. Mas não é isso não, não, não. Se eu canto em serenadas é para não chorar. Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim. Ninguém sabe porque vivo tão triste assim. Se eu fosse realmente muito feliz. Não chorava quando canto, não cantava para abafar meu pranto. Recife cruel cidade, águia sangrenta leão. Ingrata para os da terra, boa para os que não são. Amiga dos que a maltratam, inimiga dos que não. Este é o teu retrato feito com as tintas do teu verão. Não chorava quando canto, não cantava para abafar meu pranto. Não chorava quando canto, não cantava para abafar meu pranto. Não chorava quando canto, não cantava para abafar meu pranto. Não chorava quando canto, não cantava para abafar meu pranto. Obrigado.